Eu não vou embora, eu não vou embora Chegamos aqui Hello girls Chegamos na Argentina Já estamos aqui com os ticos de las ticas Oi Tudo bom? Bora Gente, acabei de chegar aqui em Buenos Aires Vou gravar aqui, ó, o programa do Tom Calvaltante Que vai ao ar logo mais na Record TV Agora Gente, acabei de comer Naquele almoço Vou descansar aqui um pouco Porque daqui a pouco tem gravação Vou tentar fechar o olhinho só pra Dar uma relaxadinha Porque Essa noite eu não consegui dormir Vou muito cedo E é isso, tá bom? Beijo, vamos falando Gente, estamos presos no elevador Novo reality show Novo reality show Preso no elevador Preso no elevador Ao vivo na Record Ao vivo na Record Parou, gente Olha isso, gente Passada Tá repreendido, viu? Em nome de Jesus Só Jesus na calça Ai Ai, tem o Jesus O participante hoje E tem o Jesus, né? Jesus chegou hoje, não foi? Jesus chegou hoje Jesus luz Jesus luz Com a luz Com a luz de Deus É, tá repreendido Gente, eu consegui me sair Vitória 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 Graças a Deus Mais novo reality show Foi O novo reality show Presos no elevador Tudo certo, gente Mais novo reality show Da Record Aguardo, né? Vitória 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto